O feriado de navegantes será de grande movimento nas estradas. Na Freeway, a concessionária da rodovia estima que 80 mil veículos se desbloquem para as praias gaúchas e catarinenses. Outros 35 mil devem deixar a região metropolitana amanhã. A edição 69 da Operação Viagem Segura, que aumenta a fiscalização no trânsito, começa nesta quarta-feira e termina à meia-noite de domingo. Na rodoviária, a movimentação também será intensa. Além dos existentes, foram criados 310 novos horários. Cerca de 45 mil pessoas devem deixar Porto Alegre de ônibus. Entre hoje e amanhã, 85% tem o litoral como destino. E alguns serviços terão um atendimento alterado nesta quinta-feira por causa da festa dos navegantes. Todas as linhas de ônibus da capital funcionarão com passe livre. O transporte metropolitano irá utilizar horários diferenciados. Do final da manhã até o início da tarde, o intervalo entre os trens terá 10 minutos. Entre as 10h30 e 11h30 da noite, 20 minutos. CE, Corsã e CEASA, assim como todas as agências dos Correios, Banrisul e Tudo Fácil em todo o estado, retomam atendimento apenas na sexta-feira.